E aí minha galera Galera boa tarde Vou dar uma boa tarde aí pra todo mundo aí Como é que vocês estão aí, beleza? Vou ver a hora aqui Vou ver a hora aqui A hora aqui são 15 horas e 13 minutos Hoje é domingo, 14 de agosto De 2022, galera Bora, pra Mirindiba Galera, e nós vamos ali na Nós vamos bem ali na Mirindiba Ali na chácara ali, viu? Nós vamos lá Faz tempo que eu andei lá Aí Como hoje é domingo Aí eu tô indo Eu vou lá, vou buscar umas Vou buscar umas folhas de camarada Pra fazer um chazão pra mim Aqui é um entroncamento perigoso aqui O cabra tem que prestar atenção aqui no enverga Porque aqui é É um entroncamento meio perigoso Pois é, galera Ali era a festa junina ali E o torneio de pelada ali Ali é a Arena Falcão E aí, ó Olha o jeito que tá isso aqui Aqui onde era Onde era os matos aí As coisas aí Agora tá tudo, ó Aqui no caminho da Mirindiba Aqui nós passava aqui no inverno Era numa lama danada Aqui nesse trecho aqui Agora tá tudo empissarradozinho Tudo bem cortado Bem coberto Olha lá, João! Olha o jeito aqui Que ficou baixo aqui Que era Esse baixo aqui Era uma lama só no inverno E aí, ó Tá feito o caminho aqui Até aqui foi tudo Tudo limpo aqui E aí Ainda botaram a máquina aqui Pra vir aqui pro rumo da chacra ainda Mas Mas voltou dali Porque o mato não Foi a patrol Que era Que vinha pra cá Pra Pra dar um grau na estrada Mas o mato aqui, ó Não deixa Ela é muito alta Aí esse mato não deixa Esse mato Fica enganchando em cima E não teve como passar Com a patrol Senão tava toda boazinha aqui O caminho aqui Da chacra aqui Aí tá bom danado Aqui, ó A sombra aqui É boa demais Pois é Hoje é domingo Daqui a pouco Eu vou voltar Que eu vou assistir o jogo Na televisão Aí meu time vai jogar Sou flamenguista mesmo Aí O time vai jogar Daqui a pouco Parece que é contra O Atlético Paranaense O jogo é pesado O jogo é duro Galera Flamengo e Atlético Paranaense Daqui a pouco Aí enquanto começa Eu venho aqui na Venho aqui na chacra Aqui na Mirindiba Eu vou buscar umas folhas De camarada Pra fazer um chazão Pra mim tomar Eu acho bom ele Faz um chazão Ó da folha mesmo Fica aquele chazão Esverdeado Bom de tomar Que é danado Ele Aí pronto Bota Bota o garrafão Na geladeira Aí a gente fica tomando Ele todo dia A gente toma É bom demais Pra negócio de colesterol Essas coisas Bom demais E aí Tá fechado Aqui o caminho O capim Fechou o caminho Mesmo Aí o pessoal Não roça Mais Nem nada Aí fica fechado Assim Mas aí Passa tranquilo Os meninos Vêm todo dia Pra cá Pra chacra O Renato O Wilson Todo dia Com a chorózinha Daquelas pretas Fazia tempo Que eu tinha visto Uma bicha dessa Sempre ando Casal A vermelha E a preta E a É preta Pedrezinha Ela é Pedrez Pintadazinha Assim Preto com branco E aí Aqui a pouquinho Nós estamos ali Na chacra Sabiazauzão aqui Tá grande Menino Esse lado aqui Era onde eu Botava as roças Naquele tempo Que eu Trabalhava de roça Era pra cá Pra esse lado Aqui Lá na Lá na chacra Mesmo Onde eu Arredor lá Tem muito mato Ainda Que era bom de roça E hoje Tá tudo Em bom de roça Lá de novo Que ninguém Trabalhou mais Aí Tá tudo Bom de roça Pé de caju Aí Do L Aí Nós vamos lá Faz tempo Que eu vim aqui Acho que eu vim aqui Depois da pandemia Na época Da pandemia Eu rocei O baixão Todinho Lá Ali Arredor Do barraco Ali Eu rocei O baixão Todinho Mas eu acho Que não sei Se os meninos Roçaram de novo Lá Mas acho que não Acho que tá O mato lá O mato Cresceu De novo Quando eu for Pra barra Quando eu for Pra barra Eu vou comprar Outra foice Pra mim Vou mandar O Wilson Cabar Ela Aí Quando você Acende Dia de domingo Eu venho Pra cá Passar Passar o dia Por aqui Menos Roçando É bom Acaba Dá uma suada Boa Eu não posso Fazer caminhada Porque meu joelho É Meu joelho É todo Emendado De ferro Jovei Velho Aí eu venho Pra cá Passar o dia Roçando A gente Sua Do mesmo Jeito No rosto Aí é bom Demais Vem de manhãzinha Traz água Ali já tem O sugareiro Ali Compre um saco De carvão De tarde Sábado Pra vir Deixar Aí passa o dia De domingo Aqui na chácara De tardezinha A gente vai embora Manhãzinha Traz Gelo Pra No domingo De manhãzinha Traz gelo Água Pra beber E água Pra cozinhar Aí passa o dia Por aqui É bom Demais Aí eu vou Limpar De novo Os pés De limão Limpar Ali nos pés De coisa Ali Pra quando Quando o inverno Pegar de novo Quando o inverno Pegar de novo Tá tudo limpinho Fica bom Do Do bicho Crescer Pra carregar bem O limão O laranja Fica bom A gente junta Aquele bascui Todinho Pro tronco Dele Pra quando Chover Aquela coisa Apodrece No tronco Dele Ali Aí Fica bom Aí aduba Bem Nós já Estamos quase Chegando aqui Aqui na chácara Estamos quase Chegando Naquele tempo Da pandemia Todo dia Noizinho Todo dia Noizinho E voltava Olha o gado Aí Todo dia Noizinho E voltava Vinha Cinco horas Da manhã Pra cá Quando era Seis da tarde Nós estávamos de volta Fazia só Dormir em casa Foi danado Foi que Quando eu Quando eu Voltei Durante essa temporada Todo tempo Sem pegar Covid Na hora Que eu fui Pra casa Passei Cinco dias Que era Pra ajeitar Umas coisas Lá E vim De novo Todo dia Pra cá Aí peguei Aí pronto Não vim mais Aí nunca mais Eu vim aqui E aí Nós estamos Chegando aqui Na chácara Aqui Agora Vai descer E vai Abrir o Colchete Aqui Da Da Chácara Galera E o sol Tá quente Que tá Ó O sol Aí O sol Tá quente Que tá Ardendo No lombo Viu E aí Esse mato Aqui Eu rocei Ele todinho Naquele tempo Ó Esse mato Aqui Da esquerda Aqui Eu rocei Ele todinho Deixei Lá Um Plantaram Até Um Bananal Aqui E é Só Banana Coruda Tá mais Roçadinho Aqui Tá bom Aqui Pelo menos Na frente Aqui Tá bom Aí Galera Chegamos Aqui Na Chácara Aí Ó Pé De Caju Aí Nós Chegamos Aqui Viu Aí Ó Tem O Bananal Zinho Ali Tem Muito Cacho De Banana Verde Tem Muito Mesmo Pois É Galera Já Já Eu Volto Aí Com Vocês Aí Vou Mostrar Aqui A Região Que Tchau